Os cientistas, os astrofísicos, também os filósofos, eles têm razão em mostrar a nossa insignificância. Eles dizem que diferença faz a religião que você pratica, o time que você torce, a escola que você estuda. Parece não fazer mais nenhum sentido. Mas nós queremos dizer para vocês que tem um sentido para o homem. Ainda que não tenha para esse universo, ainda que não tenha para outras criaturas, mas para o homem ter um sentido. É por isso que o homem é tão especial. Porque Deus criou o homem de uma maneira especial. Desde a teoria da relatividade que Einstein desenvolveu em 1905, que é chamada de teoria especial, de relatividade, o homem vem desenvolvendo uma física. Baseado nessa teoria, muitas coisas têm mudado. Pois até a lei de Newton passa a não valer mais. Nessa teoria do Einstein, mostra que tudo é relativo. O tempo é relativo, o espaço é relativo. A única coisa que é constante é a velocidade da luz. E nada caminha mais rápido do que a luz. A luz caminha a 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, 1,08 bilhões de quilômetros por hora. A luz é a única coisa constante nesse universo. O tempo varia e o espaço também varia do ponto de vista do observador. Deus é luz. A primeira epístola de João escreve Deus é luz. E nele não há sombra de mudanças. Em outras palavras, neste universo, a única coisa que pode servir de referência é nosso Deus. Ele é uma referência absoluta. E outra coisa, que na própria teoria do Einstein, de relatividade, mostra que quando o homem, se puder, caminhar à velocidade da luz, o tempo não passa. O tempo é zero. Para Deus, um dia é como mil anos. E mil anos é como um dia. Porque Deus, Ele é eterno. E Ele habita na eternidade. Ele não varia com tempo nem espaço. Ele não vive nessa dimensão nossa, que depende do tempo e do espaço. Nós, homens, que fomos criados com esse corpo físico, terreno, do pó da terra, Ele também está caminhando, juntamente com esse universo, para a destruição, para desordem, para desarranjo, caminhando para um fim. Mas, graças a Deus, que Deus criou o homem com o seu sopro. O Deus eterno criou em nós um espírito humano, que é feito com o material eterno que Ele é. E assim o homem tornou-se uma alma vivente. Portanto, o espírito do homem e a alma do homem não são físicos. São da mesma matéria de Deus na eternidade. A única coisa que nos prende a esse mundo físico, material, é o nosso corpo físico. O homem é muito especial. Você é especial. Você tem um espírito eterno. Você tem uma alma eterna. Ele criou você para que você pudesse receber Deus para dentro de você. A vida eterna de Deus deseja entrar em você. No primeiro capítulo deste livro, nós desenvolvemos a criação do universo, como Deus criou os céus, como Deus criou a terra, as maravilhas da criação da terra. Por exemplo, eu sou engenheiro civil e eu sei como é difícil você conter a grande energia das águas do mar. As ondas do mar, de acordo com as marés, desenvolvem uma energia gigantesca que o homem não tem condições de conter essa energia. A engenharia marítima tem grande dificuldade de lidar com a energia do mar. Mas a própria Bíblia diz no livro de Jó que Deus, ele limitou o mar, as ondas do mar, a força do mar com areias. A areia é a única coisa que consegue dissipar a gigantesca energia das ondas do mar. Essa é a sabedoria de Deus. Outra coisa, Deus fundou a terra. Ele lançou os alicerces, fundamento da terra. Mas ele lançou onde? A terra está fundada no meio do espaço, do nada. Portanto, você pode perceber que Deus, na verdade, criou todo o resto do universo para que pudesse a terra estar no lugar onde está. Numa distância exata, no lugar exato, com relação ao sol, com relação à lua, para que pudesse haver vida. O homem hoje está procurando outros planetas parecidas com a terra para que pudesse encontrar vida. E está difícil, porque a terra é um planeta especial, que Deus fez em condições exatas, precisas para haver vida. E aqui na terra nós temos maravilhas de vida. Então, tudo isso é para que o homem pudesse aqui existir, mesmo que no meio desse universo, em entropia, mas nós fomos criados diferentemente. Nós temos esse espírito que está dentro de nós. Isso faz toda a diferença. No capítulo 2 desse livro, ele passa a discorrer os sete dias da criação que estão descritos no livro de Gênesis, capítulo 1. Mostra que o universo de então, o primeiro céu, a primeira terra que Deus criou, Deus havia entregue para um arcanjo governar. Ele deu toda a sabedoria, formosura, todas as condições. E ele deve ter executado muito bem o seu serviço, o seu reinado. Mas um dia, o orgulho entrou em seu coração. E com isso, a primeira rebelião iniciou nesse universo. Deus então teve de lançá-lo juntamente com o seu exército para a terra. E Deus passou então a restaurar a terra. E Deus restaurou a terra com um carinho todo especial, porque é como se uma mãe que preparasse todo o enxoval para que o seu bebê pudesse vir ao mundo. Então Deus fez no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, até o sexto dia. Quando chegou no sexto dia, estava na hora de nascer o bebê tão querido dele, que é o homem. Deus criou o homem de uma maneira tão especial. E o segundo capítulo vai mostrar para nós como Deus, de uma maneira tão sábia, Ele criou todo o ambiente, todo o equilíbrio ecológico aqui na terra, todo o tipo de vida, vida vegetal, vida animal, para que no fim o homem pudesse existir. E o homem foi criado aqui com uma missão muito especial. Deus espera do homem que o homem pudesse um dia receber a vida de Deus, para que a vida de Deus dentro dele desse uma condição especial para o homem, que é de governar o mundo que há de vir, o reino vindouro. Essa é a esperança que Deus tem. Por isso tem gente que fala que em termos de custo-benefício, Deus estaria gastando muito custo para obter pouco benefício, que somos nós aqui no planetinha Terra. Mas na verdade, por um lado, para Deus não existe custo. Mas por outro lado, para Deus vale a pena, porque Ele vai conseguir seres como nós, preparadíssimos para assumir a herança, o governo do mundo que há de vir, que é essa esperança que Ele deposita no homem.